E aí, Anderson Martinho, boa noite, mano. Nem esse 400 poderá vir ao Brasil até o final do primeiro semestre de 2025. Cara, até o primeiro semestre é uma afirmação assim. Eu não vou afirmar pra você que pode vir, porque os caras estão numa correria lascada pra terminar a fábrica, tá ligado? O foco deles é esse aqui no Brasil, por enquanto. Depois que terminar a fábrica, ó, eu tenho as informações que eu vou soltar pra vocês, tá? Mas nada, enfim, já que eu falo. Mas eu acredito que a INS 400, se ela pintar no Brasil... Se ela não, né? Quando ela pintar no Brasil, porque eu tenho certeza que eles estão pensando já e cogitando e eu posso lançar aqui, eu tenho certeza. Porque sabe o jeito que tá o mercado brasileiro. Vocês acham que eles não acompanham os canais, gente? Eles acompanham muitos canais, muitos. E eu vou falar um negócio aqui pra vocês. A INS 400, pra mim, ela tem uma forte chance de ser lançada no primeiro semestre. Tem uma forte chance. Mas, dadas as circunstâncias, eu acredito que não. Ela poderá chegar no segundo semestre de 2025. Ah, Marlon, por quê? Porque, até lá, eles já terão tempo pra estruturar toda a sua fábrica, eliminar o máximo de erros que eles estão tendo na montagem das motos, que a gente vê que algumas motos estão dando problema, né? Por decorrência de montagem, péssima, por assim dizer, porque, enfim, né? Então, é tempo mais que o suficiente pra eles adequarem a fábrica da maneira correta e conseguir colocar tudo nos trilhos. Isso na minha visão. Entendeu? Por isso que eu acho que antes de... No primeiro semestre de 2025, ela não chega. Por que que ela não chega, meus amigos? Porque essa moto vai vender demais. Vai vender demais. Mas, escutem o que eu tô falando pra vocês. A Bajaj, antes de ela lançar essa moto, ela sabe disso. Eles sabem disso, gente. Eles sabem disso. Antes deles cogitarem a vender essa moto aqui no Brasil, eles têm que ter o preparo mínimo e básico industrial pra produzir essa moto numa grande escala. Eu não vou falar em larga escala igual a Honda, mas numa escala boa, numa escala top. Porque vai ter muita procura dessa moto. Vai ter. E isso pode afetar um pouco as vendas da Dominar 400. Mas até então, eu quero que se lasque se vai afetar ou não. Eu quero ter diversidade no mercado brasileiro. Eu quero ter opção de escolha com preço justo. Porque a gente sabe que hoje no Brasil é complicado falar de preço justo. Tudo tá daquele jeito. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo? Então, a Bajaj, ao meu ver, agora, principalmente aqui, né? A gestão brasileira. Eu acho que agora eles não vão dar um passo desse, porque requer... Esse modelo vai exigir, né? Vai exigir deles uma energia muito grande. Porque é uma moto que vai vender muito, cara. Vai ter muita procura. Vai ter filas, quilométricos. Porque é uma moto que tem tudo o que nunca teve na baixa cilindrada no Brasil. Moto potente. Moto linda. Eu, agora... Eu fui um dos que mais criticou. O design da moto, quando eu vi a primeira vez, eu falei... Gente, eu esperava mais. Mas agora que eu me acostumei com a moto, eu tô achando ela maravilhosa. Ah, Mario, mas, gente, não tem como. Acelerador eletrônico. Controle de tração, bicho. Full LED. Full LED. 40 cavalos. Refrigeração líquida. Cambio de seis marchas. Embreagem assistida e deslizante. Suspensão upside down. Suspensão monoshoque a nitrogênio, meu irmão. Que moto é essa? Que qualidade é essa? E os indianos estão falando que essa moto ainda teve um corte de produção, um corte de custo insano. E olha o tanto de tecnologia que vem nessa moto. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Dominar 400, que eu tô vendo alguns indianos falando lá, ela vai receber tudo isso que a Pulsar NS 400 recebeu. Ela vai receber tudo isso. Eu não sei se ela vai receber um novo painel, mas ela vai receber tudo isso. Tudo isso que a NS 400 ganhou, a Pulsar vai ganhar. A Pulsar não, a Dominar 400 vai ganhar. Tô vendo isso já nos canais indianos, que eles já estão falando. Inclusive, pessoas que estiveram no evento de lançamento. Falaram que foi reverberado que a Dominar 400 vai ganhar todas as tecnologias da NS 400. Ou seja, controle de tração, acelerador eletrônico, conectividade, que eu não falei. Painelzão, LCD maravilhoso. É um dos painéis mais lindos, cara. Colorido, na baixa acelerada. Gente, a Bajaj fez tudo o que a Honda em 50 anos aqui no Brasil não fez. Mas em apenas, se lançar o ano que vem, vai ser tudo em menos de três anos de fábrica no Brasil. Como não, cara? Como não acreditar numa empresa dessa? É, a NS 400 vai dar cor e cacete na EVZ25 não em números, exatamente. Mas em números vai ser questão de tempo. Além dessa questão da fábrica pra trazer a NS 400, não vejo outra alternativa a não ser ajustar o preço da Dominar 400. Chuto que a NS será no preço atual da Dominar 400. Tem isso também. Tem isso também. Entendeu? Isso é muito possível. Você falou um ponto agora. Muito bom. E faz todo sentido. Tá? Então, cara, não tem como olhar pra NS 400 e não enxergar o futuro do mercado brasileiro pra onde vai. Principalmente depois que já tiver fábrica e a abajagem estiver emplacando horrores. Horrores, mas... Se estiver emplacando horrores, acabou. Acabou. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Vai ser uma coisa de doido. Vai ser um deus nos acuda. E nós vamos estar aonde nisso? Comendo peixe frito. Exatamente. Eu quero que se lasque. Vamos estar comendo peixe frito porque é isso que o mercado brasileiro necessita. E tem muita gente que fala que eu sou bajageiro. Tem gente que fala que você é muito puxa-saco da bajagem. E teve um cara que falou assim... Se o dono da bajagem entrasse na piscina até na altura da cintura, eu me afogava. Cara, é muito engraçado. Tem uns comentários que é muito bom, velho. E tipo assim, velho. Tá tudo certo. É a opinião do cara. E às vezes dá a impressão que eu tô... Gente, mas não tem como ficar animado, cara. Não tem como não ficar animado. Me desculpem. E é uma empresa... É uma empresa que eu admiro muito tanto que o Moçolgo tem a moto. Isso se eu não acabar comprando a dominar com a senha do Moçolgo, viu? Porque eu já tô conversando com ele ali. Ele tá querendo vender, que não sei o quê. E eu não quero que ele vende. Eu tô com dinheiro aí. Que é um plano meu aí. Enfim, né? Eu não falei muito aqui pra vocês. Mas eu vou acabar comprando a dominar dele, cara. Três velhinhas. Né? Três velhinhas. Legal. Mas é isso que eu tenho que dizer, cara. Vai ser um Deus do Zakuro. Vai ser aquilo. Vai ser mágico. Vai ser muito bom. E quem não consegue enxergar isso, no mínimo, tem que rever os seus pensamentos e o seu conceito e enxergar o norte que o motociclismo pode atingir daqui a uns anos. Eu tô muito feliz com o que está acontecendo na Índia. Porque o que acontece na Índia respinga no Brasil direto e indiretamente. Gente, é só vocês repararem. É só vocês repararem. E essa NS400? Gente, não tem como. Você tá, Doutor.